Salve, galera! Tranquilão! Aqui quem fala é o Enei e hoje assistiremos ao rap do Five Nights at Freddy's Security Breach. O Iron Master fez um rap que ele chama Bem-vindo ao Pizzaplex, é Pizzaplex, e é do novo Five Nights at Freddy's, o Security Breach, que até então, se eu não me engano, foi um dos Five Nights mais estourados, né, entre aspas, mano, porque pelo que eu me lembro, tipo, bateu o recorde de pesquisa do nome Five Nights por causa desse daí, mano. Mas é um bagulho mais ou menos assim, achei bem foda, não sei se é o melhor ou não, ou se é o mais estourado ou não, mas eu sei que pelo menos bateu o recorde de pesquisa, isso é muito massa. E ele fez aí um rap chamado Bem-vindo ao Pizzaplex, então vamos lá logo, ele fez alguns outros raps também de FNAF, que a gente já ouviu aqui, e esse aí provavelmente vai ser muito bom, tenho muita certeza, e bom, como o tal do meu irmão gêmeo não zerou o jogo, ele não sabe muito da história, então vamos ouvir muito da história nesse rap hoje aqui. Vamos lá então, Bem-vindo ao Pizzaplex! Será que vai ser, tipo, animadaço ou...? Ah, esse é o início do vídeo, então não tem nada a ver com o beat. Isso eu tô ligado com o início do vídeo dele, eu já me acostumei já. Ah, agora... Oh, o Papyrus da Batata fez a letra também, o Tom e o Papyrus da Batata fez. Da hora. Será que vai ser, tipo... Que da hora! A pegada! Security Preach! É! Ah, mas gente, história não... Que da hora! Caraca, que massa! O primeiro jogo que o Fred a gente botou. Que da hora! Que da hora! Que da hora! Que da hora! Que da hora, tio! Só se renda, você é muito menor, pois ela te pega, vai ser bem pior! Caraca, que da hora! Caraca, que da hora! Que da hora! Que da hora! Que da hora! Caraca, que da hora! Que da hora! Que da hora! Não, não, nega papadaní! Sempre se esforçou! Eu sou demais! Você é natural! Eu vou para você! Perdão! Você está perdido! No pior sentido! Estou mais forte, melhorado! Pelas peças que você pediu para os meus amigos É, eu pedi que você quer ser Pede que é o coelho que passou ali atrás O pedido Pede que tem coelhos aqui Pelo menos não mais Gregory, onde você está? Gregory, eu tenho que te achar Se está encrencado é melhor não correr Sinto um cheiro de criança pra morrer Caramba, que visão Que da hora More mais, more bonitinho O do William É o do William, não? Do, sei lá Sei lá, do esconder-me Como se conhece, eu acho É ele, será? Pede que tem coelhos aqui Ah, ele mesmo Tô desgraçado Tô desgraçado Cara Cara, ficou muito alto Tipo, a pegadinha do coisinha, tá ligado? Tipo, igual da banda deles mesmo, tá ligado? Muito massa Muito, muito, muito massa Não me parece que é do jogo Que ferro do William Muito bom Caraca, muito massa Mano Uma animadinha Rompom, velho Muito da hora, mano Caraca, muito massa Era uma pegada bem animadinha, tá ligado? Ficou bem legal, mano Tipo, bem, bem, bem legal mesmo Achei bem massa Ficou bem, bem massa Porque, tipo, é na mesma pegada Que é o jogo, tá ligado? É um bagulho bem animadinho e tal Os bagudinhos Ah, e faz, colocaram Que é como se fosse do show Tá ligado? Eu achei muito massa Muito, muito legal, mano Nem parece que é de um jogo Que ferra sua sentagem mental Tá louco? Nunca, jamais Acha que esse jogo Causa medo de alguém, cara? Não, não é só uma historinha E não tem nenhuma pressão psicológica É uma vez que você tem Porque eu rede um bicho E depois tem que se esconder E muitas vezes tem que ficar Ligando lanterna Tem que levar coisa pra carregar Se não, você morre Não, não Isso não acontece No momento algum do jogo É uma lua desgraçada Que te segue durante um bom tempo Pra você ligar uma merda De uma tomada De uma bateria Não, não Isso não acontece Nenhum momento do jogo, não Não, não acontece É um jogo mega tranquilo Então, assim como o Rap Ficou mega tranquilo, né, cara? Né? Nossa Com recomendo Jogue no jogo, tá? Vocês viram aí pelo Rap Que é um jogo muito de boa Entendeu? É só uma historinha, tá? É só uma historinha Pra quem tem medo Se preocupa Não é de terror, não Esse Five Nights at Freddy's aí É história, tá? Pode ficar de boa Enfim, até o próximo vídeo Comenta aí embaixo se vocês acharam Eu achei muito da hora Achei muito massa Muito bom E, mano, ficou muito Na pegada do Security Breach mesmo Ficou muito legal Não ficou, tipo, tenebroso, tá ligado? Ficou bem animado Porque o Security Breach É animado, tá ligado? Tem, pô, tem um Tem um pessoal lá cantando Pô, pelo amor de Deus, né? Pô, entendeu? O pessoal tem uma banda É animado Tem uma banda Isso não tem como negar Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau!